Eu dou um primeiro, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Jesus, amém? Amém! Queridos, é uma honra muito grande porque o aniversário é algo muito pessoal. A primeira atitude do nosso pastor, Flávio, é a humildade. Porque nós, quando estamos em festa, nós queremos presentes, não é verdade, João? Fala a humildade. Verdade. Pois ele está nos dando presente. Então nós agradecemos o senhor pastor, porque quem é congregado aqui sabe das dificuldades que ele já passou. Sabe das parcerias que ele tem. Sabe dos propósitos que ele vai fazer neste ano. E tem coisas que não é da nossa forma. Eu queria apresentar para o líder, o apóstolo Luiz Carlos Santos, a esposa dele está ali. A vice-presidente, a pastora, a filiana. Mas nós não temos tempo. Eu quero pregar a palavra do senhor. E eu escolhi um tema. que é, por que as nossas igrejas estão vazias, por que as nossas igrejas fecham botas e abrem botas. Você sabe por que as nossas igrejas fecham botas? Ontem o pastor disse que a culpa é nossa. Eu não estou aqui para criticar ninguém. E nem para dizer que o vaso acabou. E nem para dizer que o vaso está cheio. Aliás, você sabe por que o vaso está cheio, não? Para se dormir o vaso. O vaso. Ou melhor, eu sou o vaso. Eu sou o vaso. Para ser cheio. Para ser cheio. Na glória. Na glória. Do Senhor. Do Senhor. Só por causa disso. E nós somos vasos porque a gente é feito de barro. Nós somos frágeis. Esse vaso tem que ficar guardado no lugar. O coração do Senhor. Porque qualquer vento. Qualquer coisa. Quebra ele. E o azeite é no ar. Então repete assim para mim. Não adianta ser vaso. Não adianta ser vaso. O Senhor não tem a proteção. O Senhor não tem a proteção. Para guardar o azeite. Para guardar o azeite. E o azeite tem que ser usado também. É verdade. Não adianta você ser vaso para guardar o azeite. E guardar ele para você. Ele vai estragar e oxidar. Aliás o azeite é algo tão precioso. Que se você esquentar ele de pressa. Ele vai ser amado. Fica certo. Espiritualmente não adianta eu ter a unção do meu pastor. Não adianta eu ter a fé. Não adianta eu ter a igreja. Mas se eu não posso ser usado nesse vaso. Se eu não posso usar esse azeite. Se eu não posso utilizar ele para alguma coisa. Mas se eu nem quero falar sobre azeite. Eu só estou querendo acrescentar algo para você. A minha pregação de hoje. Ela é silenciosa. Ela não é pentecostal. Ela é a palavra do Senhor. A minha pregação. Ela é baseada na Bíblia. E eu quero trazer um presente para o meu pastor Flávio. Autoridade delegada. Eu não vou ler. Vou falar sobre autoridade. Alguém sabe o que é autoridade? Glória a Deus. No dicionário eu lembro. Eu escrevi aqui. Que autoridade. Autoridade é um direito ou poder de ordenar. Poder de decidir. Poder de mandar. Poder de se fazer obedecer. Algo para se tomar decisão. Nós temos quatro níveis de autoridade. Autoridade do Senhor. Autoridade humana. Autoridade da igreja. E autoridade da família. Fala-se quatro autoridades. Quatro níveis. Quatro níveis. Autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Autoridade dos homens. Autoridade dos homens. Autoridade da família. Autoridade da família. E autoridade da igreja. E autoridade da igreja. Sem essas quatro aí que eles. Não existe fé. Não existe bíblia. Não existe nada. Então nós vamos abrir nossa Bíblia. Quero que todo mundo se levante, por favor. E vamos abrir nossa Bíblia e ler. A primeira passagem. Autoridade de Deus. Jeremias 9, 24. Amém? Diz assim. Mas o que se gloriar. Grosifique-se nisto. Em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor. Que faço beneficência. Juízo e justiça. Na terra. O que dessas coisas me agrada. Repete comigo, por favor. Mas o que se gloriar. O que se gloriar. Glorifique-se nisto. Que conheça e saiba que eu sou o Senhor. Que conheça e saiba que eu sou o Senhor. Que eu faço beneficência. Que eu faço beneficência. Que eu faço juízo e justiça na terra. Que eu faço juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrada. Me agrada. O que você está? Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Queridos. Eu sou o Senhor. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu sou o Senhor. Quando você entrega a sua vida para o Senhor. Não existe mais o eu. Ou você se submete a Ele. Ou então você está fora. Porque o Senhor é bem placado. Se você quer agradá-lo. Saiba que Ele é o Senhor. Alguém sabe quem é. O seu Senhor aqui na terra. Olha o pastor. O representante do Senhor aqui na terra é o pastor. Eu tenho pregado sobre isso em todas as igrejas que eu vou. Se eu não respeito o meu pastor. Eu não posso ser bem da igreja. É Deus. Sabe por quê? Porque se eu enfraqueço o meu líder. Eu sou fraco. Fala-se para mim. Se eu. Se eu. Enfraqueço. Enfraqueço. O meu líder. O meu líder. O fraco. Fraco. Sou eu. Sou eu. Ai, ai, ai. Aqui que aquele pastor. Aquele pastor é fraco. Só tocar fraco. Então você é fraco também, filho. Se você não fortalece o seu pastor, queridão. Ei, seu pastor é tremendo. Nós não precisamos fazer festa. Porque eu costumo dizer que a festa acaba no dia seguinte. Nós podemos alimentar o caviar. A comida mais maravilhosa que existe. Desculpa a falta de respeito. Mas 24 horas depois você vai lá de cá. E eu vou embora. A palavra do Senhor diz que Ele se agrada quando você reconhece Ele como seu Senhor. A segunda passagem de submissão à autoridade. Em 1 Pedro 2, versículo 3. 1 Pedro 2, versículo 3, diz assim. Sugestados, porém, a toda a oneração humana, por amor ao Senhor, que era o Rei como seu superior. Quer os ordenadores, como por Ele foram vários para o castigo dos malfeitores e para o louvor daqueles que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que fazendo o bem, tampeis a boca da ignorância dos homens roubos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como é a sua função na sua família? Você se submete ou você é autoridade? Você obedece ou não obedece? Quando o seu pastor determina as normas da igreja, você obedece? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual é a visão da IPPA? IPPA e Perú das Néxias? Alguém sabe qual é a visão? Não? Pois eu conheço a costa que o pastor tem quatro dias e sei qual é a visão dele. Então, é mais o primeiro. A visão? Para a minha igreja. É louvar, glorificar, santificar o grande nome do Senhor. É fazer o bem para quem não merece. É cuidar daqueles que respeitam a palavra do Senhor. É obedecer todos os mandamentos da Bíblia. E praticar a caridade para quem vai ter a nossa porta. Aleluia! É por isso que as mortes estão dentro. Para quem quiser chegar. Isso é você se submeter à autoridade. Porque eu me submeto à autoridade. Se é uma pessoa arrogante, impotente, cara de pau, brigão, agressivo, sou eu. Mas eu respeito à autoridade. E a autoridade é tão grande que a maior autoridade que você respeita é quando você é humilde. Para descobrir que você não é ninguém sozinho. Glória a Deus! Para ser maior? Maior! Atitude! Atitude! De um respeito! De um respeito! Autoridade! Autoridade! É ser humilde! É ser humilde! O ser humano, quando ele é humilde, ele consegue andar em qualquer lugar. É verdade! Aí ele se torna grande. Porque todo mundo respeita ele. Vou fazer outra pergunta para você, meu cheiro. Essa noite que o fogo desceu aqui. Você está obedecendo o senhor? Existe um propósito na sua cabeça, na sua alma para ajudar a nossa igreja? O que você pode fazer para a sua igreja? O que você pode fazer com o senhor pastor? Nós precisamos de um lugar de igreja? Nós precisamos de um lugar de endereço? Quais são as necessidades da nossa igreja? Você conhece o seu irmão do nosso? Ele sabe onde ele mora? Sabe o endereço dele? Feliz, decante-se comigo. Eu não posso falar de autoridade sem conhecer o meu irmão, a minha igreja, o meu propósito, o meu Deus. Aleluia! Não adianta você me fazer, entender. Se eu adianto agora, é maravilhoso. Não adianta você colocar uma Bíblia de baixo braço. Eu preciso de respeitar o meu senhor, a qual me deu autoridade delegada e essa autoridade. E eu tenho que saber como agradar a autoridade. Porque o senhor diz assim, eu me agrado quando você se submete a mim. Não te obriga você a me seguir. Mas se eu sou o seu Deus, eu me desço. Então, nós te vemos. Em Efésios 5, 21, é o terceiro líder. Que é ele, eu me submeter ao meu irmão. É eu saber que o meu irmão pode ser pobre. É eu saber que o meu irmão pode não ter cultura. É eu saber que o meu irmão pode não ter os bens que eu tenho. Mas se o senhor delegou a ele a autoridade, eu tenho que me submeter a essa autoridade. Está aqui, ó. Efésios 5, 21. Nós nos submetemos a outro por várias razões que nós vamos aprender hoje aqui. Eu vou pregar para ouvir, pastora. Efésios 5, 21, diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu tenho que sujeitar a minha irmã. Se nós estamos ao tal, eu tenho que fazer o que eu tenho lá. Repete comigo assim, sujeitar a autoridade é fazer o que eu não quero, o que eu não posso, o que eu não sei. Aleluia! Vamos colocar isso. Vamos colocar isso. Eu não quero ir na igreja, mas eu vou porque eu temo o senhor. Eu não posso ajudar o meu irmão, mas eu vou ajudar porque o senhor mandou. Eu não quero fazer nada com fulano, porque fulano não merece nada. Mas eu sou cristão e tenho que amar ele. Isso é submissão e autoridade. Nós pregamos isso 24 horas. As nossas pregações são baseadas nisso. Porque nós fizemos isso. Nós podemos discutir, nós podemos divergir, nós podemos não aceitarmos uns aos outros. Mas nós temos que nos respeitarmos em nome do senhor. E eu nem falei ainda do casal. Eu acho que não vou ter tempo para falar da sujeição da família. Porque a Bíblia fala na Efésios 5, 22, 27, que a mulher tem que sujeitar o homem. Como sujeito à igreja. E o homem tem que sujeitar a mulher cuidando dela, como Cristo cuida da igreja. Então eu vou dizer para a mulher, a mulher dos dias atuais. Vou fazer um teatrinho aqui. Eu nem estou com a minha língua, mas eu estou fazendo um apanhado só. Mas a mulher dos dias atuais, ela fala assim. Eu não preciso de homem nenhum. Com quatro filhos. Já está com quatro filhos, não preciso de homem nenhum. Eu trabalho, levanto o centro, tenho meu sustento, tenho minha casa e vivo infeliz com ele. Primeiro lado. A sua amiga verdadeira são as dez primeiras do Facebook. E das dez, nove falam com elas, não vai arrumar ninguém, ninguém empresta. E das dez, todas são infelizes igual a ela. Aí eu vou fazer três perguntas para essa senhora solteira contra os mandamentos, senhor. Porque em Gênesis 2, 22 e 25 diz que... Então eu vou fazer três perguntas para essa senhora solteira contra os mandamentos. Então eu vou fazer três perguntas para essa senhora solteira contra os mandamentos.